Chegamos aqui na Centerótica, hoje estamos aqui no Pátio 24, na 24 de outubro, que essa loja sabe que é linda, né? As três Centeróticas são lindas, porque quem tem filhos não pode dizer que um filho é mais bonito que o outro. É verdade. Mas claro que esse endereço aqui é um charme. É um charme, né? Com esse conceito aberto, etc. E hoje, vocês sabem pra quem que a gente vai falar? Pros homens. Porque a Centerótica tem um público masculino também bem grande. Bem grande, e a Centerótica é uma apaixonada por óculos, e eu quando faço as compras, eu penso no estilo masculino, né? Hoje tem todo um conceito da identidade, né? Então, da personalidade, isso é muito importante. Não, e como vocês podem ver, eu estou aqui invadindo o atendimento, não é Alex? Muito. Nós roubamos o Alex hoje. Nós usamos ele de modelo hoje. Olha aí, estamos aqui, tem vários modelos. Tudo isso aqui, eu não consegui decidir. Tudo isso aqui vai te levar todos, ó. Esse é o problema da Centerótica, bastante sortimento disso é um bom problema, né? Então, vem aqui que eu tenho certeza que tu vai achar o óculos certo. Não, e eu acho que os homens hoje já entenderam que a gente não deve usar qualquer óculos, que o óculos, ele complementa o nosso estilo, a nossa produção, né? Tu te preocupa com isso, Alex? Com certeza, eu acho que faz total diferença, né? E ter um produto de qualidade aqui que o Alexandre oferece, faz total diferença. Não, e antes as pessoas eram assim, recebiam até bullying quando usavam o óculos, não é? Hoje não, tu usa um óculos bacana e acho que valoriza. Em tempos de live, né Alex? E de atendimento, às vezes, home. A Alex é professora, quem trabalha home office faz total diferença. É o que eu tenho de visual hoje, eu tenho o rosto. É, até porque quando tu vê a pessoa ao vivo, tu olha em tudo. A imagem é o rosto, né? Nas lives a gente só vê daqui pra cima, né? Então, é fundamental. É muito importante. Então, primeira coisa, vá ao oftalmologista. Eu sempre digo, tem um oftalmologista pra chamar de seu? Não, aqui na Certa Heratica, a gente sabe que, além de estar comprando óculos bonito, nós estamos comprando com segurança, um produto de qualidade, com muita honestidade, porque a equipe que nos atende é muito honesta e muito transparente conosco, não é? Verdade, eu sempre digo, eu não faço venda, não faço venda, eu faço clientes. Com certeza. Porque te precisa dessa continuidade. Exatamente. E além, claro, desses óculos masculinos maravilhosos, a Certa Heratica tem óculos solares incríveis, óculos femininos, tem até óculos infantis. Sim. Em três endereços, aqui no Pátio 24, que é um lugar super charmoso, você entra ali pela 24 de outubro. No final, do lado do Comedy, está a Certa Heratica, na Andradas, e também no Mãe de Deus Center, na Soledade, uma quadra, ali na, uma travessa da Carlos Gomes. E a gente quer que eu comece lá, né? Soledade, 5, 6, 5. Na Soledade, no Mãe de Deus Center, e aqui no Pátio 24, o estacionamento da Cortesia em compras. É isso aí, todo mundo da Certa Heratica. Alexandre, muito obrigada por essa participação forçada. Eu te agradeço, imagina. Forçou ele, não é, Alexandre? Mas, para vocês verem que os homens também querem escolher óculos rios. E fica aí uma super sugestão para o dia dos namorados.